11 horas e 19 minutinhos, estamos começando mais uma edição do programa da Comunidade nesse dia chuvoso, nesse dia em que tudo vai ficar mais tranquilo, vai ficar mais refrescante, mas também vai trazer preocupação para a gente, porque a gente vai trazer hoje informações para você que está aí do outro lado sobre essa chuva torrencial que está caindo na cidade desde as 7 da manhã, trazendo muito prejuízo, muito estrago e a gente vai trazer informações para você sobre isso também. Hoje o programa é especial, Walter Frota, bom dia, sabe por quê? Hoje é dia do humorista. Eu estou te vendo aqui, agora estou te vendo, Marcelo Asmar. Ah, 11 horas e 20 minutos, é o seguinte, aqui no meu ponto já começou uma chuva forte aqui dentro, tá? Está chiando muito, inclusive eu vou tirar aqui, olha o trovão aí, eu vou deixar aqui em cima dessa bancada aqui da Copa, porque daqui a pouco vamos ter a troca aqui, eu acho que é da bateria, não sei, viu, Márcia? É o seguinte, o programa de hoje começa assim com o clima chuvoso em Manaus, pesado, e a gente vai mostrar para você de casa como é que a gente consegue com criatividade e muito humor, né? Deixar um programa assim, levinho, levinho, viu, Marcelo Asmar? E olha, Walter, é isso mesmo, hoje a gente vai trazendo aí dois convidados especiais, justamente para trazer um pouco de leveza nesse dia complicado, são 11 horas e 20 minutos, você que tem do outro lado, olha só a especialidade que nós temos hoje aqui! Eita, deixa eu falar, Walter, e a tia tal qual, essa aqui é Guadalupe de Monserrat! Ai, Zordes! Bom dia, gente! E a tia tal qual, né? Dá revolta, dá revolta, hein? Deixa eu passar aqui para não ficar um mapa de risco de barro, né? E eu, gente, bom! Tinha a bojuda, essa aqui com o bodô, né, mana? Com o bodô atrás da gente, né? É sempre assim, uma querendo esconder a outra. Não, é? Tá combinado com ele, então, tu, né? Tu tá combinado com ele. Cara, não é mesmo, você? E aí, nesse dia especial, como é que é o dia do humorista para vocês que comemoram todos os dias aí, com muita alegria. A gente trabalha mais do que nos outros dias. É, porque hoje tem três quilogramas para fazer, dois da rádio, um aqui, e a gente vai correr. Olha, depois, eu tô com a cidade cheia, só tô aqui, um ó. Não, tá bom, não fica o problema. Eu não gostei. A senhora é mais famosa, né? Opa! É mais famosa, né? Eu sou mal falada, a diferença. E agora tu tem mais trabalho ainda depois das seis, né? Levanta, vem pra cá, você já tá bom, já bom. Bora trabalhar, bora trabalhar. Já tá muito sentado vocês dois. Bora, vem pra cá. Olha, esse aqui é a nossa Guadalupe de Monserrat, que é o Nivaldo. E ali é o Gustavo de Bora, que é a Tia Talqual. Tia Talqual, né? O que eu vi mais comportado, que é a Monserrat. E eu só chamando de Tia Talqual, queria até fazer uma correção aqui, que na verdade o Gustavo assina como Tia Talqual, né? É, Tia Talqual. Eu tô brincando, a gente vai falar Tia Talqual. Tem gente que me chama, tem gente que me vê lá e fala, ah, tem a Tia, né? Ele digo, sou a Tia. Não, eu... Ah, o Tia Talqual, né? Aquele rapaz da internet, digo, é, banda. Então, tudo faz, assim. Me chamaram de Talqual, de Talqual, sou a Tia, tudo faz. Tá valendo. A gente, eu tava comentando que o Gustavo é uma pessoa, é um gênero, uma pessoa extremamente educada, né? E não corrigir o Walter, não corrige ninguém, é uma pessoa super fina. As apuretas enganam, viu? É, né, Bruto? É, grosso. Você é grosso. E o Divaldo? Divaldo, como é que a gente tá corrido hoje o dia pra Tia? Graças a Deus, bebê, alguém tem que pagar as contas lá em casa, né? E olha só, as contas elas chegam, quando eu era criança, eu lembro pequenininha lá em Jarakitibá, que eu sou de uma cidadinha interior, chamada Jarakitibá. E lá na cidadezinha, quando a gente viu o carteiro, todo mundo correu, mamãe, o carteiro! Carteiro! Menino, a carta da vovó do Titio, do cunhado, do primo, da Joana, não sei o quê. Hoje quando o carteiro chega, a gente corre pra longe, porque é boleto, 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 boleto. Tinha que mudar esse nome de carteiro pra boleteiro. E a Guadalupe vai pra onde hoje, a Guadalupe? Tem, olha, hoje nós temos um babado que a gente faz toda segunda, toda terça-feira, né, a terça-dumou, acontecia, entendeu, na cidade, começou a acontecer no Oshibá na terça-feira, depois a gente passou pra quarta, o projeto deu certo, graças a Deus tá bombando lá e a gente tá com outras alternativas. Hoje, por exemplo, eu tenho um aniversário, um bofe de 60 anos, que vai ser confrontado pelos filhos, porque ele odeia Biba, e me contrataram pra dar uma de namorada dele hoje, entendeu? Então eu tenho um aniversário e tenho um bebê de chá de 18 horas. Pega-te. E hoje, e hoje, hoje a gente tem aí, hoje a gente tem claro aqui os dois pra trazer muita alegria, muita felicidade pra gente, e eu tenho uma pergunta pra fazer pra Guadalupe de Monserrat. Dica. Por que a polaina é verde-limão? É! Olha, babada, é o seguinte, é porque o pessoal vira... Primeiro polaina, que agora eu tô ouvindo essa palavra, né? Não tenho costume de ouvir isso. Polaina é porque eu fazia aeróbica de polaina. Eu sei que isso é uma polaina. Deixa eu contar uma babada. É o seguinte, é porque tá ali a minha mala, quem depois quiser eu boto em cena, eu coloco. Eu talvez não vinha pra esse programa, eu tinha avisado que não ia dar pra me vir, que eu estava em Parintins, fazendo uma viagem, né, eu fui descansar esse final de semana, e vim direto do aeroporto pra cá, a mala tá ali. E por que a polaina é verde-limão? Porque bicha morre de medo de ser enterrada como indigente. Ou seja, se o avião cair, se patifar a bicha todinha, quando olhar de longe, corra de bombear... É o Guadalupe! Olha, tem um pedacinho verde ali, é o fresco atrás. E enterra pelo menos os braços e as pernas do fresco, já sabe que tem nome. Lá na lápis vai entrar a bicha, é fresco... É da bicha, é um pedaço, mas é do fresco. Fresco de verde. Fresco de verde. E eles vão estar hoje aqui com a gente durante todo o programa da comunidade, trazendo muita alegria, muita brincadeira. A Guadalupe de Monserrat vai fazer muitas mágicas hoje, né, Guadalupe? Pouco. É? Muito, vai esconder alguma coisa. Inclusive, eu vou fazer uma apresentadora desaparecer. Não, não faça isso, meu Deus. Já deram firme na sexta-feira passada. Vai ser assim, olha. Eu surgi hoje, dai sim. Eu entro naquele sofá. Tu vai fazer desaparecer hoje? Vou pensar no teu caso. Muito legal, muito legal a presença do Gustavo. Eles vão estar com a gente? A gente recebe esses dois humoristas. O Gustavo que sempre está com a gente, participando aí nessas entrevistas, bem boladas pela comunidade. E o Guadalupe que está com a gente, já acompanha também o trabalho dele há bastante tempo. Inclusive, não é Guadalupe, o Nivaldo. Quer fazer uma pergunta pro Nivaldo? Por favor, a Guadalupe. Você referiu a minha? Eu sou uma palhafa. Eu gostei da tua roupa. Olha os detalhes da roupa da Monserrat. Pode chamar de Monserrat. Esse personagem, você falou pra gente, já há bastante tempo. 18 anos, vai tirar CNH agora. É todo um detalhe, é todo um TNT, viu? É uma pessoa detalhista, né, Pânia? É. Olha, esse colar aqui, por exemplo, eu ganhei de uma criança de 7 anos, lá na Amazonas Shopping. Num projeto chamado A Quarta do Humor, que acontecia lá toda quarta, lógico. Às 18 horas. E aí, esse personagem foi criado por humor adulto. A gente queria agradar os adultos. Mas as crianças entraram na onda que até presente de criança eu ganho. Eu entendi. Eu entendi. Sabe o que aconteceu? A pessoa falando pro diretor, mas eu não entendi a piada. A Márcia não é espusoteira. Não ouve vozes. Eu tava ouvindo uma voz na minha cabeça e não conseguia acompanhar. Sim, mas você ia perguntar alguma coisa. Eu vou te pedir o seguinte. Como vocês dois estão aqui, são dois estilos diferentes, né? São dois tipos de humoristas aí completamente diferentes. É. Eu quero fazer uma coisa, eu quero que a Guadalupe, a Guadalupe de Monserrat desfile e eu quero que a tia Talcó comente o teu look. Vai, minha filha. E deixa eu só dizer uma coisa pra vocês que estão assistindo agora, gente. Eu sou a Loura, ela tá complicada pra entender as coisas. Gente que babaca. Eu acho que ela pintou esse cabelo. É, eu acho que vem muita água, né, mana? Vamos lá. Você vai desfilar aí, gente. Solta o som aí. Vai lá. Fica à vontade. Fica à vontade. O último palco é seu. Guadalupe de Monserrat, ela que veio de parentes com o seu look meio que bodó com uma cor um pouco andrógena, tá? Com as pernas ela vendo a cobra coral, tá? E com o cabelo amarelo tucumã e toda revestida de muito gamu, de muita beleza. Moleque Isabel. Que pariu. Asa, bicha. Agora é o contrário. Agora é ela que vai me comentar. Não, ele tá com o microfone aí. Olha, não vai acabar comigo, hein. Vai. Olha, pega leve, hein. Deixa eu segurar o microfone pra ti, Suaba. Olha, mano, eu peguei leve pra ti. Pera aí, vai. Arregaça, arregaça, tia. Deixa o som aí, animado. Vamos lá, pra cima. Na passarela, tia Taubal, aquela criança que passou um ano e meio pra nascer, não foi nove meses. Quando nasceu, toda a parteira puxa pela cabeça. Essa aí puxaram pela canela. Ainda atrapalhou. Olha o tamanho da cabeça da criatura, pelo amor de Deus. Depois que nasceu, a mãe parou de tomar banho de garapé, porque senão... Chia de água. Mas é amiga, apesar de ser assim, muito marciana, é do bem. É do bem, ele é do bem. Chão, devolve o microfone pra tia. E eles vão estar hoje conosco aqui apresentando o Agora Vai. Vai ter Agora Vai hoje, diretor? Vai. Vai ter Agora Vai! O Agora Vai é aquele quadro. O Agora Vai é aquele quadro onde a pessoa que quer achar o par ideal, manda uma foto pra gente e vai conseguir aqui achar o namorado. A gente vai dar ali o meio, o caminho pra pessoa, o meio, a lateral, pra poder a pessoa achar o namorado. E olha, Márcio, é o seguinte... E hoje a candidata é a Meire. E é o seguinte, a gente vai ter dicas aqui da Guadalupe. Vai ter as dicas da Guadalupe e do Libório, aqui da Tia Talqual. Tia Talqual. Pra você aí de casa que tá acompanhando, que é uma dica a mais pra você conseguir a sua alma gêmea através da nossa produção. Então fique ligado na dica dos dois que estão aqui, que vão dar uma dica bem legal pra você conquistar aí ou homem ou a mulher amada, viu Márcio? E hoje também tem o Agora Premiado, que é aquele almoço e tal e tal. Eu posso falar? O que eu não posso falar? A tampa? Mas eu não posso falar tampa não. Não posso falar? Guadalupe. 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 Titã que vai acreditar na gente. Guadalupe. Ou pra tudo. Tô quer dar dica pras mulheres. Tu dá dica pros homens. Vasqueiro. Porque de homem tu entende mais do que ele. Então eu dou dica pras mulheres que querem arrumar o pai e tu dá dica pros homens. Tá, vai. E a gente também tem hoje o Agora Premiado. Qual é o prêmio do Agora Premiado hoje, Walter? Hoje o Agora Premiado é o Naoca, Naoca Restaurantes lá dos nossos amigos, impressionante aqui para gente sempre. Então é você de casa, pode ligar e participar da promoção do Agora Premiado, porque aqui no Agora é assim. Telefone no ar, você responde na OCA, 3307, vamos lá. 3951, 3952, 3307, 3951 e 3307, 3952. Eu posso oferecer um prêmio para esse quadro por minha conta? Eita, pagaço. Quem ganhar, vai ganhar uma passagem de Manaus, Belém, Manaus, Anado, pronto. Anado! Pode sair da frente de casa, né? Com a chuva que tá, você sai da porta de casa. Não dá nem uma canoa, não dá nem uma canoa, não dá nada. Nada, nada, com direito acompanhante. E é assim, com essa alegria, com essa felicidade, com dois humoristas aqui de catigoria, porque a gente só tem catigoria no programa, que o Agora desta terça-feira já está no ar. E aí E aí E aí